Boa tarde, boa noite a todos, a todas e todes, alô, alô, Cláudio Paixão, desde já, obrigado. Alô, alguém? Estamos na linha. Tranquilo. Vamos que vamos. Vamos lá. Alô, Hugo, Denise, Daviane, Bruna e Manuel, a turma que veio chegando mais cedo, já estava aqui aguardando, Edna, Rubem, Vera Lúcia, Letícia, Luciana, Poicila, Kizzi, Orinete, Luciano, Felipe, Brisa, obrigado por vocês estarem aqui conosco. Nós estamos a caminho do encerramento da nossa escola de verão, perdão, escola de inverno. Quase. Quase lá. E temos ainda a sequência do curso do professor Fábio Gouveia, que iniciou-se hoje sobre grafos. Vamos só fazer o registro aqui da nossa escola de inverno a caminho do fim, né? Grafos, pandemia e visualização de dados, cientométicos com Fábio Gouveia e ele retorna no dia 30, né? Além disso, nós temos ainda o curso do professor Giuseppe Coco, que retorna no dia 31, pessoal, a última aula, com informação, confiança e algoritmos, a vida da moeda, né? Então, a gente está acabando e temos aqui hoje o nosso curso nos dias 28, terça, amanhã, quarta-feira, 29, comigo e com o professor Cláudio Paixão, da FMG. Já, já nos apresentamos mais formalmente com a informação imaginária e simbólico de um catálogo incipienado dos sonhos na epistemologia informacional, né? Então, eu já, já vou compartilhar aqui o nosso, nossa apresentação, o nosso PowerPoint e lembro com vocês, já que estamos aqui iniciando mais uma, mais um curso da nossa experiência de escola de estação, que é um curso ofertado à escola de inverno 2020 pelo PPTC e BICT e FRJ, uma parceria do Centro de Autos Estudos em Ciência e Informação, o Senacim, da Coordenação de Ensino e Pesquisa, Ciência e Tecnologia da Informação, a COEP, do Instituto Brasileiro de Informação e Ciência e Tecnologia e BICT, com a Escola de Comunicação, a ECO, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a FRJ, né? A nossa escola de inverno 2020 entrega as comemorações, o cinquentenário, da Ciência e Informação em América Latina e Caribe, a partir do nosso primeiro programa de pós-graduação em Instituto Censo na área em Ciência e Tecnologia e Informação, edificado pelo IBICT, em 1970, né? Ao longo desses 50 anos, passaram aqui pelo IBICT, por suas parcerias institucionais, filósofos e pesquisadores das mais diferentes áreas dedicadas aos estudos informacionais, é o que a gente está fazendo hoje aqui, com o convite e o pleno aceite do professor Cláudio Paixão, e a Escola de Inverno, um desdobramento dessa longa tradição, então, de ensino, pesquisa e inovação em Ciência e Informação do PPGCI. Hoje, a PPGCI e o IBICT, o FJ, neste convênio com a Escola de Comunicação, né? Eu vou iniciar o compartilhamento aqui, para já dar uma... conectada com um rumo, senão eu vou me perder, porque a gente vai imaginar muita coisa junto aqui, eu e o Cláudio, com vocês, né? O dia que a gente vai chegar. É, vão ser seis horas de muitas ideias, e em breve já abrimos o diálogo também para pontuar um pouco da fala de vocês e da escuta aí no chat que a gente está acompanhando, né? Então, vamos ao compartilhamento, vamos ver se vai dar certinho. Um instante. Acredito que agora já tenhamos no vídeo aí o compartilhamento de tela. Nós estamos agora com dois professores, é mais fácil, então, qualquer dificuldade aí no chat, com o Cláudio, de visualização e de áudio, vocês podem ir nos comunicando também, né? Mas, de todo modo, eu estou acompanhando com vocês e vamos no caminho. Então, a proposta do nosso curso, dessa parceria, vamos falar um pouquinho dela também, nesse primeiro momento nosso aqui, os primeiros 15, 20 minutos de aula, Informação Imaginária e o Simbólico, um catálogo disciplinário dos sonhos na epistemologia informacional. E eu já abro para vocês aqui, essa imagem que aí está, eu vou guardar uma surpresa, ela está no final da apresentação de hoje, mas ela já mexe com uma estrutura fundamental do que a gente vai discutir aqui, né? A imagem capa aqui, uma pintura clássica da arte moderna, né? Bem, como uma empígrafa geral com esse curso, tem uma frase do Bruno Latour, muito conhecida por nós, que estamos no contexto do pensamento biblioteconômico e informacional, retirada lá de um clássico livro que eu trabalho sempre em epistemologia com o professor Alberto Calil, na Unirio, que é O Poder das Bibliotecas. Vamos só mencioná-lo no final, rapidamente, como uma indicação, né? Mas, no clássico capítulo do Bruno Latour lá, ele aponta que o Império de Alexandre, o Grande, sabia muito bem as forças que podem ser derrubadas pelo Império dos Signos, né? Pois bem, essa pode ser uma das epígrafas centrais do nosso curso, é uma sugestão minha para depois, inclusive, debater com o Cláudio, né? Porque está por trás aqui, justamente, o poder do simbólico, né? Basicamente, Alexandre, Latour está dizendo aqui que a grande arma de Alexandre, por trás de um exército disciplinado, com a sua arte da guerra bem estruturada, né? Na verdade, estava uma estratégia absolutamente muito mais forte do que as armas brancas à época, utilizadas ali num contato corpo a corpo, ou não. O que está em discussão aqui é a força do mundo bélico simbólico, ou seja, como que você é capaz de destruir a cultura do outro a partir do fenômeno simbólico. Isso já nos catapulta para um debate de hoje e de amanhã sobre o simbólico e teoria crítica. Vamos passar por isso também, né? Mas nós temos, com essa afirmação, já uma abertura enorme para refletir do que a gente está chamando de simbólico aqui, de imaginário no diálogo com a informação. Vamos tentar esclarecer isso em seis horas? É muito pouco, mas eu já tenho agora umas propostas didáticas aqui para que vocês acreditem que eu e o Claudio não estamos loucos. A gente vai fazer um curso muito sério e muito pesado do ponto de vista de leituras aqui. A Lectio hoje e de amanhã a gente vai ter alguns aprofundamentos filosóficos bem pontuais para compreender a força dessa natureza simbólica, da antinatureza do ponto de vista da categoria do simbólico, na formação do pensamento informacional, né? Bem, a gente tem aqui o destaque para as instituições envolvidas. Nós falamos, então, do IMIX, do Senacim, do PPGCI, no convênio com a ECO, o FRJ, a Unirio e o PPGB, que são parceiros também. E hoje, especificamente, agradecendo muitíssimo ao Claudio, ao FMG e o IAT. O Claudio vai falar um pouquinho mais para a gente, né? Além disso, via o grupo de pesquisa ESLíbia, esse curso ainda é uma oportunidade, inclusive, da gente discutir o porquê da logo do ESLíbia, que é esse infinito aberto. Aí a gente vai falar um pouquinho disso, porque está diretamente vinculado ao objetivo do curso, né? E é um curso que também tem o apoio da CAPS, do CNPQ e da FAPERJ, a Escola de Inverno tem esse apoio, né? Então, rapidamente, meu nome é Gustavo Saldanha, trabalho no IBICT, no PPGCI, IBICT, UFJ, na Unirio, no PPGB, e atualmente tem o projeto financiado pelo CNPQ e pela CAPS. Vou falar muito rápido deles. Outras pessoas que assistiram os outros cursos da Escola, de inverno e de outono, já conhecem esses cursos. Eu preciso sempre destacar, por conta do fomento público ao incentivo à pesquisa, e também a FAPERJ, que é financiadora, né? E o grupo de pesquisa é Celibre, meu contato está aí desde já, saudei aqui, arrobaibic.br, para possíveis diálogos, e é celibre.org, o site da nossa instituição, né? E tenho aqui o prazer de estar com o Cláudio Paixão, da UFMG, do PPGCI, da Escola de Ciência e Informação da UFMG, representando também o fomento do IEAT, que ele vai comentar. Acho que você deve falar um pouquinho. Cláudio, vai direto você aí, contando um pouquinho dessa sua tejetória. Ué, obrigado, Gustavo. Bom, antes de tudo, obrigado pelo convite, né? Agradeço ao Ibict, a você especialmente, pela parceria, né? A gente, desde o semestre passado, a gente se aproximou, você colaborando nas aulas lá na ECI, via internet, né? Com os recursos que a gente consegue com essa crise que antecedeu ao corona, a gente já estava meio virtual, graças aos cortes, mas agora lutando para manter esse contato próximo, não porque a gente não queira, mas porque as condições dificultam um pouco as coisas. Mas, enfim, eu estou lá na UFMG, eu sou egresso do mestrado em ciência e informação, lá da ECI UFMG, e fiz o doutorado na USP, lá em Psicologia Social. E a minha trajetória, eu vou falar amanhã, porque não tem como eu não falar do assunto que eu vou falar amanhã, sem falar um pouco de por onde eu passei. Mas eu fui fazer o doutorado em Psicologia Social lá na USP, e depois voltei, passei por várias escolas lecionando, e finalmente voltei para a UFMG, justamente para a escola onde eu fiz o meu mestrado, que é a ECI, Escola de Ciência de Informação, e lá eu, felizmente, encontrei um grupo de pessoas maravilhosas que hoje compõem comigo o GEDAI, o Gabinete de Estudos da Informação e do Imaginário, e a partir do GEDAI, com os projetos do GEDAI, a gente conseguiu esse ano ter um projeto aprovado no IAT da UFMG. Para quem não conhece, o IAT é o Instituto de Estudos Avançados Transdisciplinares da UFMG. Então, é um órgão da UFMG que tenta congregar as mais diferentes áreas do conhecimento e tenta impulsionar discussões no que diz respeito à transdisciplinaridade. Então, a gente, todo ano lá, o IAT faz uma seleção de seis professores, geralmente, um de cada área, grande área do conhecimento, e aí esse grupo de professores vai fazer um trabalho conjunto, produzindo estudos, para que a gente possa, de alguma forma, contribuir com as nossas visões específicas para a construção de um quadro maior, para enfocar grandes problemas sobre os quais a ciência tem se debruçado. E aí, no IAT, eu tive a gratidão, a satisfação de ser selecionado, um dos projetos selecionados para o trabalho agora em 2020, a partir do segundo semestre, seria o meu. Então, eu estou iniciando. Agora, ainda, já que o cronograma se modificou, no primeiro semestre, um trabalho que deveria se iniciar mais à frente, mas como a gente já tinha um monte de coisa engatilhada, nós resolvemos dar início a essa ação. E aí, graças ao Gustavo, eu estou aqui hoje. Eu acho que era basicamente isso que eu tinha para falar, Gustavo. É, e amanhã vai aprofundar mais. Ah, com certeza. Eu vou falar. O Cláudio amanhã vai se apresentar um pouco mais para esses projetos, e eu agradeço enormemente, mais uma vez, esse projeto, o IAT, para quem não é mineiro, para quem não teve a vivência na FBG, como o Cláudio teve e eu tive, e a IAT é um instituto de modelar no Brasil de estudos avançados. Então, é de uma generosidade imensa do Cláudio abrir esse diálogo também, via esse projeto atual dele, com esse nosso mini curso de inverno. Eu que tenho que agradecer, Gustavo. Acho que a gente vai colaborar muito. Acho que eu vou aprender muito com essa relação que nós estamos começando a estabelecer. Vamos lá. E como eu sempre comento, dentro das nossas experiências laboratoriais, o grupo de pesquisa SELIBER. Ele tem algumas direções. Vou destacar, como no curso anterior, iniciado, o penúltimo curso aqui, iniciado com Vinícius Menezes, o papel do Utópica. Não vou comentar sobre os nossos outros, os nossos experimentos laboratoriais, mas fica aberto o contato do início, do final do curso, com vocês, para a gente discutir um pouco mais. O Utópica, para a gente, do grupo U, representando os estudos, a revisão dos estudos, a partir da teoria belga, dos estudos de retórica, o dois pontos do Ranganato e o Utópica, do pensamento através de problemas, via lote comunes, via os lugares comuns da retórica, representam para a gente um lugar direto onde esse curso se figura, que é o lugar da linguagem, o papel da linguagem, da construção da nossa compreensão de mundo, ou da nossa capacidade de pensar, de conhecer. Essa figuração, os experimentos Utópica do S.Liber, serão centrais para a gente entender um pouco o percurso de ideias que nos levou até esse curso, e nos leva também ao diálogo com a teoria, o pensamento do Cláudio Pachal. Então, para conhecer um pouco mais dessas experiências, o site é o nosso principal ponto de contato, além do contato do e-mail, vocês podem entrar pelo slb.org, essa é uma das primeiras interfaces dele, da virada, e tem uma pequena provocação simbólica, a Saramaiga. O que faremos com esse site? O que nós vamos fazer com esse site? Era uma pergunta do grupo lá, no seu primeiro momento. Esse é o gabinete de estudo do Saramago, no seu contexto áudio de produção. Pois bem, provocações iniciais que nós podemos colocar aqui no nosso curso. A oniracacia, os onirocríticos e a onirologia. Nós vamos falar sobre os sonhos desse curso a partir de uma teoria do Shem e do Shemá. A teoria dos esquemas mentais e a teoria dos esquemas visuais. Esse é um objeto fronteriço que toca o interesse de pesquisa em comum do Cláudio Paixão e meu, dos grupos de pesquisa em diálogo aqui, entre IBICT, UFRJ, Unirio e UFMG. Existe um debate que a gente vai passar um pouco pelo Walter Benjamin e pelo Tzevan Todorov sobre o papel de uma oniracacia ou onirocracia, ou seja, um universo governado pelo reino dos sonhos. A gente não teria como escapar. A gente vai ter um pé, claro, muito forte na psicanálise em alguns momentos desse curso por conta dessa relação, mas nós não estamos indo à psicanálise para fazer a psicanálise. A gente está indo justamente em filósofos, que eu resumiria aqui, vocês vão entender por quê, em filósofos do livro, que vão utilizar fundamentalmente da figuração do livro, do metaforismo do livro, para falar de sonhos e para falar da construção que nós temos, do nosso modo de pensar o mundo. Por sua vez, a gente tem os onirocríticos. Em parte, o próprio pensamento da teoria crítica incluindo a teoria da filosofia e da linguagem é o exemplo do Bakhtin, Mikhail Bakhtin, que vai ser um enorme crítico da oniracacia e vai estabelecer, por exemplo, com o livro Freudismo, uma enorme pilhéria contra a questão da construção do imaginário em Freud e na psicanálise. Nós vamos trazer esse debate para dentro utilizando basicamente o Walter Benjamin e o Pierre Bourget como teóricos oníricos críticos. Uma teoria crítica dos sonhos, mas não contra os sonhos. Pelo contrário, demonstrando seu papel na construção do mundo informacional também. E, por sua vez, a gente pode falar de uma onirologia, ou seja, nós estamos aqui em diálogo permanente com uma filosofia dos sonhos que, em momento algum, na trajetória que nós vamos tentar apresentar aqui, está fora da filosofia da informação. Ela depende dela como a filosofia da informação. E, logo, aquilo que provém de filosofia prática, como é a epistemologia da ciência e a informação, também dependeria da onirologia. Essa imagem, para quem conhece o bairro de Botafogo, é uma imagem famosa de uma casa, de um palacete abandonado e que, aos poucos, uma árvore foi tomando conta da construção. Ou, ao contrário, a construção, em algum momento, tentou tomar conta da árvore e a árvore, por sua vez, construiu ali. Ela revela muitas coisas que a gente vai discutir aqui do ponto de vista do simbólico também. E por que a gente chama que esse título é catálogo indisciplinado de sonhos? Por que tocar isso? Em parte, por conta dessa onirologia vinculada à filosofia da informação, mas eu convoco, desde já, a teoria do símbolo. Na verdade, o livro são Teorias do Símbolo, do Zevando Todorov, com a seguinte afirmação dele. O mecanismo simbólico que Freud descreveu nada tem de específico. Ele está dizendo aqui da lista de sonhos e do catálogo de sonhos que o Freud havia descrito. As operações por ele identificadas, no caso do espírito, são simplesmente as de todo o simbolismo linguístico, tal como foram inventariadas, particularmente, pela tradição retórica. No estudo que apareceu em 1956, Benveniste percebera muito bem isso. Ao descrever o sonho e o espírito, Freud reencontrara, sem se aperceber o velho catálogo dos trocos. No curso com Luciana Gracioso, sobre filosofia da linguagem, ciência da informação, e no curso com Vinícius Menezes, sobre a entropia e filosofia da informação, os desencontros com a entropia, a gente já mencionaram um pouco esse papel da retórica na fundamentação epistemológica do nosso campo. Ou seja, isso é uma afirmação, na verdade, de fundo capuiana. A ciência da informação vem da retórica, ela vem diretamente de uma linhagem da teoria retórica, e eu nos caberia, com essa provocação de 1991, do Rafael Capurro, no texto Foundations of Information Science, entender, afinal de contas, o que seria essa retórica, ou que veio é esse, que caminho é esse, que nos trouxe até aqui. Por sua vez, a gente pode buscar várias hipóteses das ciências humanas e sociais oriundas, as próprias teorias conhecidas pós-estruturalistas do discurso, todas bebem na retórica. Mas o que nós encontramos aqui é algo bem interessante ligado ao nosso pensamento. Eu vou destacar algumas palavras aqui. Inventariadas, um simbolismo linguístico, o resultado de um inventário que o Freud havia feito. Esse inventário, na verdade, não foi feito pela tradição retórica num sentido isolado do papel do gramáticos no mundo antigo, principalmente no Elenismo. Foi feito por bibliotecários. Esse catálogo, no sentido não necessariamente clássico do catálogo de bibliotecas, mas as listas de fundamento bibliográfico já estavam colocadas ali na estrutura para a compreensão do mito e do que a gente chamaria dos grandes discursos com Elíada, com Edicéia, das grandes narrações cosmológicas de construção dos povos da Antiguidade. E esse catálogo de tropos ou da tropologia, uma das subciências retóricas, nada mais era do que o catálogo dos lugares comuns, o catálogo das grandes sensações, emoções, como o amor, a teição, o desejo, a aventura, que já estavam colocados nessas descrições que a retórica fazia através de sujeitos, personagens dedicadas à descrição linguística que estavam vinculados estruturalmente ao mundo das bibliotecas. E aí eu vou passar aqui com vocês pelas hipóteses estruturais de onde partem as minhas ideias para o nosso curso e para o debate com o Cláudio. Existe, então, uma racionalidade simbólica, provavelmente estaria dentro do helenismo justamente, o helenismo justamente é a passagem de Alexandre o Grande com o impacto da filosofia aristotélica na apropriação do método do pensamento bibliológico aristotérico. Lembrando, disse que Aristóteles teve a maior biblioteca da antiguidade, Aristóteles fazia filosofia com livros, o que era muito raro à época, ele fazia filosofia lendo. Então, a aplicação de sua retórica e de sua poética, os livros, junto das práticas de categorização no mundo e das práticas biológicas, realizadas pela visão do Estagirita ou de Aristóteles, são lançadas ao contexto da Biblioteca de Alexandria e definiria, conforme as palavras do Jacob, lá no livro O Poder das Bibliotecas, uma nova relação de tempo e espaço, uma relação que, a partir dali, do 300 ao 200 a.C., fundamentalmente ligada à estrutura da linguagem, a qual consideramos aqui estritamente simbólica já, um simbolismo que perpassa e define todos os mecanismos de apreensão do real. Então, a realidade estaria demarcada por esse simbólico e nós vamos chegar até o Cacir, que nós já comentamos um pouco nos últimos dois cursos e hoje a gente vai mergulhar mais objetivamente na teoria da filosofia das formas simbólicas. Então, o que a gente tem aqui é que uma peça específica, certamente, onde podemos encontrar a grande força e por cento, que é para uma das mais profundas incursões filosóficas e arqueológicas do nosso campo, a ciência da informação. As tábuas do poeta bibliotecário ou tabletes de argila de Kalim composta de 120 rolos que revelava a passagem da classificação topográfica para um princípio convencional de representação descritiva ou catalogação e que inspirava, como era o dito que era, as descrições de grandes retores e demarcaram, por exemplo, os catálogos de ideias e de sensações de onde, por exemplo, vieram as grandes teorias dos sonhos da contemporaneidade, do mundo moderno da virada do século XIX para o XX. O dado princípio nada mais é do que a busca pelo universal, ou seja, uma universalização conforme o nosso termo ganho catalog, de onde vem católicos, catalogação universal, geral, esse provavelmente do Pinax, o famoso catálogo de Kalimbo, o delírio simbólico da totalidade na síntese, abstrata e ao mesmo tempo impregnada com uma obra de arte em um continente seguro. Essa hipótese basicamente estrutura, a hipótese que eu coloco aqui está nos textos que eu vou apresentar para vocês de bibliografia junto com o Cláudio, a base desse grande diálogo do que a gente vai chamar aqui de um catálogo disciplinário de sonhos, como que o pensamento informacional está conectado nesse catálogo de construção não só da psicanálise, mas da formação do que a gente entende como sujeito, como humano na formação histórica, arqueológica, antropológica da nossa construção. humana, né? Bem, eu destaco sempre que os projetos que estão sob financiamento, epistemologia histórica da ciência da informação e organização do conhecimento, os fundamentos filosóficos da linguagem, a teoria crítica da classificação é a base do projeto de diálogo aqui central, ainda que os pressupostos sejam em projetos anteriores, né? É o projeto CNPQ de produtividade. Além disso, outros dois projetos ligados à organização do conhecimento estão em curso e subsidiam esse diálogo entre filosofia da informação e organização do conhecimento que eu estou passando aqui para vocês, um financiado também pelo CNPQ e outro pela Faperg e aí vem dois projetos encerrados já que tocam objetivamente a prosa que nasceu entre o pensamento do Cláudio Paixão e essas pesquisas, né? Outras margens de fundamentação epistemológica histórica da ciência e informação o estudo a partir da revida bibliologista que foi financiada pela CAPS entre 17 e 18 e o trilhar o trívio a filosofia da informação da tradição filosófica das artes da linguagem a gramática retórica e a lógica, né? E basicamente como nós destacamos o grande caráter experimental do grupo tem sido via o Utópica Linguagens do S.Libia e eu vou prestar uma homenagem aqui esse é o último curso que eu vou iniciar das nossas escolas de estação agora na virada de outono para inverno e a exposição essa Líbia de Ensino eu já tinha permitido outros cursos falar um pouquinho dela e hoje no final tem uma surpresa mas eu destaco a nossa experiência lá são registros da exposição de 2015 e como nós buscamos explorar o que a gente chamaria aqui em parte de uma loucura da brincadeira no início do curso os elementos simbólicos da formação do nosso campo então a gente fez dentro da Unirio e do Centro de Ciências Humanas e Sociais nós temos uma exposição tecendo todos esses diálogos com as linguagens que nos levam ao simbólico na formação do nosso campo depois eu vou falar mais disso sobre as redes e teias eu quero destacar muito mais uma vez o papel do Fórum Internacional Astrobiografia que tem tocado diretamente esse objeto aqui o simbólico o Fórum de Estudos Críticos e Informação a experiência francesa com o Lerras e a Rede Bucic permitiu recolher principalmente a escola esquematológica a documentação da escola do esquema como um conceito central de formação do pensamento informacional falávamos isso na escola de outono o papel desse diálogo ele vai estar aqui além dos diálogos com a CIB e isso que são a base eu vou compartilhar aqui os textos que estão vinculados a essa produção onde a gente escoa mais os trabalhos o Cibercídio e o Isis como fonte central de diálogo e agora o FMG e a arte com o Cláudio sempre e sempre agradecendo mais uma vez essa possibilidade então hoje nós vamos ter uma lecture muito profunda a prosa vamos tentar chegar ao final do curso e fazer uma prosa se não der a gente avança com a leitura profunda de amanhã com o Cláudio no final do curso a gente realiza a nossa prosa com a disputática que é de fato o debate em cima do que vocês estão colocando aí qual foi o inventário geral que nós colocamos para o curso a informação sobre a filosofia simbólica a perspectiva da fundamentação do campo pela via do símbolo o papel do símbolo na guerra pela e com as significações a imagem e o imaginário o chemo e o chema essa relação importante da construção da filosofia esquematológica do próprio campo informacional a escola esquematológica francesa e suas contribuições críticas para o campo informacional vamos passar hoje por isso maestras epistemológicas da filosofia simbólica para os estudos da informação que é o nosso fechamento na passagem de hoje para amanhã então já passo aqui em diálogo com o Cláudio para comentar um pouquinho tem uma sugestão do Piaget por favor Cláudio comente para a gente ah sim bom quando a gente pensou em fazer essa compor essas referências básicas eu pelo menos pensei acho que Gustavo foi na mesma direção que eu da gente propor alguns textos que dessem uma visão geral sobre os vários temas que a gente ia abordar então eu propus que por exemplo como a obra de Piaget é muito extensa e o conceito que ele trabalha lá que é um conceito que aproxima boa parte da visão da escola esquematista francesa e do que eu estou propondo que é o conceito de Scheme ele é bem discutido nesse artigo de Carvalho Júnior e Perrá Dayan acho que é assim que fala que vai falar um pouco sobre os vários momentos onde o conceito de Scheme aparece na obra do Piaget então agora por enquanto para quem está ouvindo deve estar um pouco misterioso mas a partir da nossa conversa hoje especialmente amanhã esse texto vai poder clarificar bastante esse conceito e ajudar bem as pessoas a entenderem o que o maluco do Cláudio está propondo em fazer conversar Piaget Gibert de Rã e vários outros autores como Cacir por exemplo que vão aparecer aqui na bibliografia e a gente vai comentar eu queria agradecer a André Barbosa bibliotecária da Biblioteca Nacional pesquisadora egressa do PPGB Unirio que pediu para a gente começar a deixar todas essas bibliografias também no link do vídeo que fica no ar que pode ser assistido por vocês depois dos cursos então eu já comuniquei à Secretaria a gente vai tentar subir isso ao longo agora da virada de julho para agosto ou seja quando for assistir o vídeo de novo ou lembrar alguma coisa foi citada eu preciso ver o vídeo inteiro eu posso pegar uma bibliografia lá isso será colocado a outra fonte é o Cacir como nós falamos já mencionamos nas propagandas que fizemos no nosso curso o papel da filosofia das formas simbólicas o pensamento mítico será um dos focos do debate aqui mas não é um único eu vou passar pelas outras obras dele deixa aí o Claudio falar de Cavalcante Cavalcante e Duran pois é aí nós temos um outro problema outro autor que é extremamente prolífico os livros são de uma densidade muito grande e tem vários livros que podem servir como uma introdução ao Duran esse livro em especial editado lá pela editora UFPB ele é muito interessante porque o casal Cavalcante lá que são os autores do livro eles pegam alguns conceitos especialmente áridos às vezes para quem tem uma primeira leitura e os coloca de uma forma muito didática a primeira parte do livro eu recomendo muito a segunda parte é mais específica para os interesses deles que trabalham com a questão da ciência da religião e de uma certa de um certo ecumenismo que não é muito a minha proposta pelo menos nessa discussão apesar de eu valorizar e respeitar mas a primeira parte ela com exemplos muito didáticos é quase como ver um vídeo do Nerdologia para te aproximar dos conceitos então eu acho muito bom muito didático esse livrinho e é um livrinho baratinho isso é vantagem também o preço das coisas hoje em dia compensa o segundo livro também é do Gilberto e Rã aí sim a grande obra dele é que fala das estruturas antropológicas do imaginário essa obra eu acho ela interessantíssima porque ela constrói as bases para a gente pensar uma leitura que eu brinco que é aristotélica vamos dizer assim da experiência humana enquanto as pessoas que trabalham com o imaginário gostam muito do Platão e dos arquétipos como alguma coisa que são um conteúdo transcendental e anterior ao mundo físico que está no mundo das ideias o Aristóteles fala muito dessa noção de que tudo que há no nosso psiquismo passou pelas experiências pela experiência e o Diham ele consegue transportar a teoria do imaginário para uma dimensão experiencial que eu acho que é fundamental se a gente quer pensar o papel da ciência da informação o papel da organização da informação e da organização de mundo que precede na nossa mente a organização do conhecimento ele é construído e organizado na nossa mente antes de ser colocado para fora e organizado no mundo então eu acho que o Diham ajuda muito a gente nisso esse é um debate fundamental que a gente vai ter a VAC esse papel cíclico né Cláudio de como o conhecimento é produzido o exterior para o interior a relação entre o Xema e o Xemata nesse vértice né perfeito o Humberto Eco eu já mencionei em outra aula com vocês é clássico dos clássicos é um exemplo esse livrinho aqui fundamental para compreender a construção do modo simbólico tem um capítulo em semiótico filosofia da linguagem que só vai se dedicar à questão do modo simbólico o que se chama de metodologia de teoria simbólica então é clássico além do Todorov que não vai ser um objeto aqui da bibliografia geral colocada né o Cláudio também mencionou a importância de a gente trazer o Jung e tem um trabalho eu deixo dele deixo com ele para mencionar aquilo bom o Jung ele também é outro autor extremamente prolífico então assim é muito difícil selecionar alguma coisa eu selecionei um capítulo de um livro das obras completas é encontrado ele com volume avulso que ele fala considerações teóricas sobre a natureza do psíquico onde ele vai falar um pouco da ideia de arquétipo da ideia de complexo do que sustenta na visão do Jung a construção do que seria a nossa personalidade e à medida que a gente for falando as pessoas vão começar a perceber por que eu insisto tanto nessa dimensão da personalidade porque o ser humano ele só se torna humano a partir da construção de ficções como a gente vem discutindo juntos e isso ficou já foi lembrado pelo Carlos Ginsburg há muito tempo mas atualmente um personagem que é muito contemporâneo que é o Yuval Harari do Sapiens no início do Sapiens ele fala isso que o que nos separa dos outros gêneros homo das outras primos nossos distantes é justamente a capacidade de construir ficções e estruturar nossa sociedade em cima dessas ficções e não tem como a gente produzir essas ficções sem serem através do recurso da nossa própria personalidade então como o Gustavo falou a gente está sempre interagindo com o mundo interagindo com o universo em torno e absorvendo estruturando desestruturando coisas devolvendo para o mundo então esse diálogo vai ser muito importante e é justamente a partir daí dessa leitura do Jung que eu propus a minha pesquisa de doutorado eu vou falar mais dela amanhã com algumas ilustrações coisa rápida mas que é importante para a gente continuar a discussão mas basicamente eu trabalhei com a dificuldade na comunicação das informações o que eu chamo de guerra por significações e eu escolhi um grupo de professores e fui trabalhar justamente isso essa relação de como a individualidade das pessoas se relaciona com a interpretação que ela faz das informações e ao mesmo tempo como que esses alinhamentos entre proximidades de interpretação criam grupos e polarizações a gente nem pensava na época que íamos estar numa situação como acontece hoje mas se vocês observarem o que a gente vê nos depoimentos das pessoas ou no taxista dando depoimento dele ou no Uber que está conduzindo quando ele argumentar porque que ele acha que é uma bobagem determinada coisa ou ele é a favor de outra coisa você provavelmente vai perceber ali esse tipo de alinhamento como que a dimensão pessoal dele entra nessa discussão que hoje a gente chama de teoria conspiratória uma mega teoria conspiratória pós-verdade então isso tudo a gente consegue analisar com referências em alguns elementos que o Jung propôs para a gente tem mais outra é o segundo que você veio desenvolvendo né fruto da sua pesquisa né Cláudio justamente aí na a partir dessa pesquisa eu comecei a pensar que seria interessante a gente propor uma outra abordagem de quando a gente fosse entrar em contato com as as instituições e a informação que circula nelas ou a própria relação dos indivíduos com a informação eu proponho lá o que seria uma abordagem clínica nas organizações eu proponho para a organização mas a gente pode usar em qualquer outra situação e essa abordagem clínica é basicamente fazer o que a gente podia chamar de uma semiologia da informação então buscar o contexto onde ela está inserida dentro do cenário que ela foi proposta e a partir desse cenário como se fosse um médico que se dedica a analisar um paciente no no clinê na cama né quando você fala reclinar é se curvar sobre a cama né então o 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 Você mencionou as fake news e a Luciana, aqui no chat, já comentou. Chegamos nas fake news. Só para alertar que aquela máxima simbólica que o Bruno Latour comenta no Poder das Bibliotecas, quando ele diz que Alexandre sabia do poder da arma simbólica, é justamente o coração das fake news hoje. Quem assistiu o Pueba Cidade, Hackeada, sabe que ali está a máxima Alexandrina, do período de Alexandre o Grande. Se você dominar a capacidade simbólica de manipular sujeitos, voltamos à velha e clássica teoria retórica, para o bem e para o mal, como disse Aristóteles. Ela não é má em sua natureza, como Platão havia dito. Aristóteles, ela pode ser usada para o mal. Nós chegamos no reino central das fake news hoje. Cláudio, tem mais duas que eu pediria para você também mencionar e comentar? Mais duas fontes? Eu escrevi muito nesse trem. Bom, aí é um capítulo de um livro editado pela minha querida colega Heloísa, lá da Unisul. Esse livro traz um pequeno texto justamente sobre essa questão do arquétipo. Como que a gente pode tirar o arquétipo desse espaço da metafísica, no sentido platônico, vamos dizer assim, e trazê-lo para um universo mais empírico. Na realidade, esse artigo eu desenvolvi ele melhor, eu aprofundei em um outro capítulo, de um outro livro, mas que ele é uma edição do IAT e a gente está na lista, na fila de espera para ser lançado pela editora UFMG. Então, como esse capítulo mais completo não está à disposição, para as pessoas terem acesso, eu sugiro esse livro. É um livro muito interessante. Tem texto de várias pessoas, de várias áreas, sobre mídia cotidiana e imaginário. E esse texto sugerido aí também, uma introdução ao PAG maravilhosa, escrita por uma professora da USP, que foi minha professora, não sei se ela ainda está lecionando ou se já está aposentada, a Zélia Ramosi Querotino, onde ela vai falar de como o real é construído psicologicamente. Então, ela vai dissecar de um jeito extremamente didático, também para quem está se iniciando no assunto, a leitura do real pelo PAG. E o real, na realidade, é simbólico. Ele é todo feito a partir da nossa capacidade de estruturar tempo, espaço e causalidade. Então, as relações que a gente constrói nesses primeiros contatos com o mundo vão possibilitar o nosso entendimento do mundo e, ao mesmo tempo, a nossa organização do mundo. Então, eu também estou construindo uma ponte por esse caminho e a gente vai poder discutir um pouco melhor ela mais à frente. Perfeito. Eu deixo aqui uma indicação que eu vou mencionar mais rapidamente sobre a minha primeira tentativa desdobrada, como diz, de projetos já concluídos, sobre perceber ciência e informação como uma ciência do simbólico. Então, seria a psicologia da ciência e informação e o arquidevir simbólico, o permanente tornar-se simbólico às idas e vindas, seja por uma teoria clássica, tradicional, seja por uma teoria crítica. E o teorias do símbolo, como já mencionei, já citei aqui do Todorov, como um manual também fundamental para a gente revisar o que significa tratar do simbólico, o que seria uma ciência do símbolo na sua constituição e N possibilidades, como o caso da possibilidade da semiologia, da semiótica e de muito conteúdo que vem antes do discurso do século XIX e do século XX. Então, esse é o trabalho de 2015, que está disponível também, aberto, do Enansib lá de João Pessoa, e, além disso, um outro trabalho do Enansib de BH, onde está Cláudio, nesse momento, a conexão. Eu estou aqui. Isso, bem-vindo as informações simbólicas, notas casserianas sobre linguagem, conhecimento e cultura na ciência da informação, fruto de um projeto também de bolsa de produtividade do CNPq. Eu mencionar, pessoal, para avançar agora já no conteúdo do nosso debate de hoje, e aí, Cláudio, fique à vontade para me interromper a qualquer momento. Vamos que vamos, tá bom? Perfeito. Um trabalho que eu também desenvolvi com o Rodrigo Bozzetti sobre Chira, né? Chira, guerra e apietar epistemologia social como uma crítica da ontologia informacional. E eu recupero aqui uma breve revisão da Laura Aydar, arte educadora e pesquisadora, no portal Toda Matéria, o portal Generalista de Conteúdos Didáticos. E, para lembrar o ponto de vista do Gessy Chira, um outro autor que falou sobre o simbólico, nós vamos mencionar aqui, principalmente, Paul Lottley e Suzanne Brier, como filósofos epistemólogos ou simbólicos do nosso campo, perficações alguns, já mencionamos o Rafael Capurra aqui, com a sua hipótese hermenêutico-retórica, de criação do campo, né? E aqui nós temos a tese piramidal de construção da Pietá no Renascimento, e o trabalho do Chira menciona claramente, em dado momento, ele não vai aprofundar tanto isso, ele vai mencionar, em dado momento, se pensa que o nosso campo é um campo cada vez mais voltado para o mecanicismo. A gente usa de uma maneira muito genérica e perigosa, o campo é muito técnico, na verdade, até que é uma teoria extremamente avançada. Então, a gente, para ser paixinhos do vocabulário filosófico, nos caminharíamos para o mecanicismo filosófico, como é o caso da teoria matemática de Sean Weaver e da cibernética vineriana, né? E aí o Chira diz, aponta, o bibliotecário deveria se dedicar mais a Pietá, ele aponta isso diretamente, e a gente discute um pouco isso nesse artigo, do que a esse mecanicismo. Na verdade, eu tenho aqui uma crítica ao Chira e exatamente uma concordância. E isso está nesse trabalho, que é o caso da Pietá que ele evoca é justamente o caso simbólico. E o mecanicismo é um outro tipo de simbolismo. E a gente vai discutir isso hoje com a filosofia do livro na sua construção simbólica. Então, para começar o nosso mergulho, esse fundo que vai nos acompanhar aí é de uma das livrarias mais fantásticas que eu conheci na cidade do México, na oportunidade que eu tive lá com o fórum que eu mencionei acima das redes internacionais, o CIDERCID, que hoje se chama CIDERCID, mas era o fórum criado de epistemologia, de la bibliotecologia e ciência da informação do Miguel Alain Rendon Horras. E o que nos toca centralmente, esse fundo tem o interesse direto, porque ele toca o papel do livro, o papel da biblioteca, o papel simbólico dele, e também a questão da imagem distribuída ao longo da estrutura da biblioteca lá no bairro de Codio Iacan, na cidade do México. E nós chegamos aqui na centralidade, um termo fundamental para a abertura da nossa discussão, já colocado por outros cursos nossos, que é o termo forma ou morfé, um termo que a gente pode colocar no mínimo como um dos cinco termos mais importantes da história da filosofia, ou um dos dois. Vamos explicar o porquê disso, retornando o clássico. Isso, o diálogo parmênides, ou das formas, o diálogo platônico, ele é a base da história da filosofia do ser no Ocidente. Então, nós encontramos aqui a estrutura clássica para se estudar a filosofia, a república tem o seu papel, nós sabemos de síntese total, mas parmênides é, ali nós encontramos o fundamento da noção de forma. Para colocar só alguns personagens que estavam ali dentro, a linha de baixo aqui, Sócrates e não, parmênides e Aristóteles estavam nesse diálogo com Sócrates, segundo o discurso de Platão. Isso para a estrutura clássica. O Aristóteles aqui não é o Aristóteles nosso posterior, mas esses seriam os personagens, as personagens do diálogo, e o que nós temos de centralidade aqui seriam Sócrates, Zenão de Leia, que inventou a teoria lógica, inventou o silogismo, e parmênides, que seria uma das bases da teoria do ser, desdobrada historicamente ao longo do todo o Ocidente. Então eu recupero aqui para uma lectura nossa algumas passagens fundacionais da filosofia. Entendo o teu ponto, Sócrates disse, no debate com Parmênides, e admito a tua explicação. Mas diz-me, não creias que haja uma forma oposta à primeira, ou morpê, eidos, ideia, e que tu e eu, e todas as coisas que classificamos como múltiplas, participamos dessas duas? A ideia transcendental e a ideia físis, a ideia de natureza, a ideia do contato com os sentidos humanos ou do mundo sensível. Pitodoro contou que, enquanto Sócrates proferia esse discurso, ele próprio gerava em si a expectativa de que Parmênides e Zenão se mostrariam, a gente pode dizer aqui que Zenão é a grande influência de Distótus, é uma das maiores, e Parmênides é uma das maiores influências de Platão. Se mostrariam zangados, mas que ambos permaneceram rigorosamente atentos ao discursador, ou ao retor, mas é o termo não usado em geral nas traduções clássicas. Essa é uma tradução complicada que eu estou usando aqui, como a tradução publicada para Edipo, e depois podemos debater um pouco isso. E, com frequência, trocar olhares e sorrisos no indício de admiração por ele. Então, na verdade, Sócrates está expondo no diálogo a teoria das formas, ou teoria da morpê, ou teoria do eidos, das ideias, para dois monstros da história da filosofia ocidental, no sentido desse discurso que nos ocidentalizou, o discurso hegemônico, seria o Parmênides e Zenão. Aliás, continua Pitodoro, quando ele parou de falar, Parmênides exteriorizou sua aprovação. Sócrates, ele disse, Nasce aqui, nessa breve frase final, uma grande história conceitual da filosofia, que é o debate sobre o ser e a morpê como forma externa, num mundo completamente distinto do mundo físico, e tudo aquilo que participa como matéria perecível no mundo das físes, no mundo da hilé, no sentido grego. A hilé mais morpê ou hilé sem morpê. A morpê sem qualquer tipo de hilé. A hilé tem a possibilidade de imitar a morpê, mas ela não possui forma, ela não possui o seu ser na sua estrutura de formação. Então, nós temos aqui um debate estrutural para toda a filosofia clássica e contemporânea sobre forma e sentido. Esse debate é colocado na história da filosofia, não na filosofia, mas na história da filosofia em geral, a partir da metáfora dos geômetros. Na colina chamada Academos, ou o famoso monte, ou colina onde Platão caminhava e ensinava, nós teríamos uma pequena placa, isso é uma pilha histórica filosófica, dizendo que não passe quem não for geômetro, quem não souber geometria. Porque a teoria da morpê, ou teoria do ser, estruturada na teoria das formas, era explicada a partir de metáforas, ou do metaforismo geométrico. Exemplo, o círculo. Esse exemplo é fundamental, vamos voltar a ele. O círculo está dado no mundo das ideias, e ele é círculo mesmo, sendo círculo mesmo, e nunca deixa de mesmo círculo ser. Ele nunca escapa da ideia de círculo. O Sol, por exemplo, é uma imitação da teoria do Eides, do círculo, mas nós não estamos aqui ensinando geometria, a gente está só usando um recurso pedagógico, através do metaforismo dos geômetros, para mostrar que existe um ser e esse ser é representado numa morfé, numa forma que é dada num mundo excessensível, absolutamente metafísico. Não é possível em nenhum sentido chegar até ele, e por isso a capacidade humana é a capacidade de nada saber, porque somos feitos de matéria, e matéria não conhece o mundo excessensível, não conhece o mundo das formas. Isso acaba gerando um problema na tradução ocidental de acreditar que, de fato, a gente está falando de formatos, nós não estamos falando de formato morfé, é a ideia refletida daquilo que é imaterial, daquilo que está no mundo excessensível. E, por sua vez, morfé é o sentido, o sentido ou o ser, a representação direta do ser de algo no mundo metafísico, metafísico, mas nós vamos depois, hoje ainda, e passando para o Cláudio amanhã, depois entender como que esse sentido chega até a nossa existência do que nós, modernos, chamamos de real, que é o real da física, o real da natureza, o real de quem nos fala agora, objeto de matéria que está aqui a falar e que não possui realidade no sentido de uma teoria do ser clássica, metafísica, de fundo, parmenítico, socático, essencialmente. Isso leva à conclusão colocada aqui pelo pensador Vinícius Menezes no nosso curso de Desencontros com a Entropia, de que, por exemplo, o termo informatio, informação, ruim, a partícula de negação, é retirar a morfé, logo, é retirar o sentido. Informação significa não dar sentido para nada, no sentido filosófico e no sentido filológico clássico até a derivação, a deriva das línguas modernas em que nós invertemos o sentido etimológico do termo, a sua expressão filológica ganha uma outra condição e, filosoficamente, ele passa a figurar-se como aquilo que dá sentido quando o termo é o contrário. Por quê? Porque morfé, informação, morfé dentro de informação é justamente o sentido e o í retira totalmente o seu sentido. Essa ideia de forma mais sentido, ela tem a sua natureza clássica, colocada na filosofia da antiguidade e vai ser N vezes recuperada ao longo da história até chegar na semiótica e é extremamente abusada. Ela vai ser colocada diretamente como o objeto central da semiótica entre Percy e Huberto Eco e Roland Barthes. Nós temos N discussões contemporâneas. Pois bem, para a gente chegar na teoria do Cheme e do Chema, nós não temos tradução, né, Cláudio? de Cheme para o português, não é isso? É tudo esquema, né, em português. Seria tudo esquema, não temos, não temos. O Cheme seria a expressão de uma maneira muito genérica, o Cláudio vai explicar isso muito melhor para a gente, uma expressão da formação mental dos esquemas, uma formação que não participa do mundo da física, do mundo da natureza, mas que, por sua vez, também não está no mundo visual, no mundo metafísico, não está no mundo visual, mas não está no mundo metafísico. a gente vai trabalhar isso numa estrutura do pensamento pós-kantiana, de Kant para frente que essa estrutura teria uma visão mais clássica. No mundo medieval e no mundo antigo, esse Cheme se estruturado como objeto imaterial só poderia estar do ser, ou seja, apartado completamente do mundo da física, mas também do mundo da consciência, mas há controvérsias desde Aristóteles, a grande revisão que ele fez, a gente vai debater isso, né? Pois bem, esse catálogo indisciplinário dos sonhos que a gente propõe isso aqui, ele pressupõe a recuperação de uma crítica da morfé clássica que já colocava em questão as grandes formas do imaginário informacional. Essas formas, ou nós vamos já já passar a chamar mais de esquemas, elas, na verdade, estavam colocadas nos próprios problemas, como nós destacamos no curso da semana passada de Filosofia e Linguagem com a Luciana Graciú do Oscar em diálogos clássicos do Platão que não parmente como o Gorgias, o Protágoras, Protágoras que, por exemplo, é o primeiro a dizer que o homem é medida de todas as coisas, isso não é da modernidade, isso não é do Renascimento, isso é pré-socrático, o Protágoras que é nome e personagem e sofista, existiu de um diálogo platônico, Gorgias, Protágoras, o sofista, a República e a construção da obra platônica, ela, a todo momento, vai questionar a questão do sentido no mundo sensível, no mundo do real, da Físis e, por sua vez, começa a usar o metaforismo do mundo bibliográfico, não é à toa que no Fedro, o diálogo que a gente sacara mais, a questão da escrita, a questão do registro é fundamental para explicar a teoria do ser, assim como o metaforismo geômetra, a questão do círculo que nós mencionamos aqui. E aí, nós podemos, por exemplo, mencionar que uma grande obra contemporânea, como indicado já, do Todorov, nos catapulta, nos joga para dentro de uma revisão histórica de toda a formação do papel do símbolo na construção da consciência ocidental, no sentido do nosso, as nossas mentalidades não estariam fora da mentalidade construída do símbolo. Seja o movimento clássico da filosofia tida como antítese ou onirocrítica, tanto a filosofia clássica é onirocrítica, contra o mito e logo contra o símbolo, estou falando aqui de Parmêndes, o trio, Parmêndes, Sócrates e Platão, para ficar exatamente no sentido, como a teoria crítica é fundacional, marxiana, seria contra o símbolo ou apontaria os problemas do feitiche, da fetichização por conta dos riscos do símbolo. A teoria crítica feitputiana vai propor uma revisão, mas ainda assim vai colocar no plano comunicacional uma crítica enorme a essa natureza e temos uma lista de abordagens críticas que vão nos colocar o limite entre essas abordagens. Mas um clássico que a gente vai mencionar aqui também, o Derrida faz uma revisão bem ligada a partir da psicanálise, uma revisão bem interessante desse papel de como a morfê metafísica, a forma metafísica e não o símbolo colocado como forma do nosso cotidiano, nos é apartado da antiguidade até os antropólogos modernos. Cacirri vai falar um pouquinho disso também. Um outro modo, como eu disse para vocês, de pensar o simbólico e compreender o papel informacional e aí a gente se coloca ainda mais diretamente na formação do pensamento informacional porque Humberto Eco dialoga permanentemente com os grandes elementos da conformação teórica do nosso campo sem se dedicar objetivamente à epistemologia da ciência e informação é a revisão da semiótica de filosofia da linguagem como mostrado para vocês em que Humberto Eco dedica um capítulo para demonstrar que o modo simbólico é um modo especial de construção dos sujeitos. E vamos ver isso também na teoria crítica como disse com Bourdieu e o Benjamin. Bem, como colocado acima pelo Todorov a própria relação de descrição dos sonhos de descrição do modo como nós imaginamos o real e somos contidos por esse imaginário ou seja os nossos limites estão vinculados de ações a esse imaginário estaria dado por uma revisão da própria filosofia da linguagem ou da aplicação dela através de práticas de bibliotecários que entre aspas não no termo nosso fechado catalogaram o imaginário na antiguidade principalmente a partir da descrição do mito e isso já teria sido feito ali na antiguidade e a gente pode mencionar seria um ótimo delírio aqui a gente pegar toda a estrutura do imaginário eu vou ficar muito mais no conceito de livro porquanto a revisão enorme feita pelo Curtis vou mencioná-lo aqui ao final do nosso curso hoje mas pegar todo o imaginário que circula a formação as imagens que formam os esquemas por trás das teorias da filosofia da informação e colocá-la à luz dessa dessa hemenêutica teórica a hemenêutica dessas imagens um exemplo clássico é o labirinto e a ilha a noção de labirinto muito usada pela teoria semiótica do Humberto E aplicada na sua teoria ficcional no seu romance em todos os seus romances o clássico romance que interessa muito ao nosso campo de uma maneira sempre objetiva e a sua transformação filmográfica a transposição filmográfica que é o nome da rosa toca justamente e explora objetivamente a noção de labirinto por sua vez ela é um objeto clássico de um teórico fundacional do ponto de vista do simbólico da nossa filosofia que é o Jorge Luiz Borges e que por sua vez dialoga no ponto de vista de uma dialética bem interessante na obra da teoria literária argentina com Adolfo Bió e Casares que se o Borges tem como com a biblioteca de Babel clássico também da nossa teoria clássico baseado num sentido utópico dentro da nossa leitura utópica da filosofia do nosso campo como feito no curso com Vinícius Menezes se o labirinto é uma imagem da formação do nosso pensamento está nos nossos sonhos e nos coloca na centralidade de vários desafios das teorias aplicadas da formação do campo informacional por sua vez a noção de ilha também é central e essa noção é colocada pelo Bió e Casares que é um outro mito de nome da construção da teoria da literatura argentina e que eu recomendo muitíssimo com a invenção de Morel que é uma obra que coloca um universo filme em que tudo se repete continuamente nós estamos presos a uma enorme cadeia comunicacional de registros em que nós não conseguimos sair dentro dela as duas metáforas ou as duas imagens lembrando que imagem é um dos sinônimos clássicos que a retórica já havia colocado de imagem o labirinto e a ilha são duas formas simbólicas de fundamentar o nosso campo aqui nós teríamos já um exercício de hermenêutica da nossa teoria pela via utópica central ou simplesmente pela via simbólica conforme Humberto Eck nos explica o que é o modo simbólico me lembro aqui já mencionamos isso uma própria obra do Humberto Eck que eu chamo de uma arqueologia simbólica do nosso campo da nossa filosofia que é já mencionamos em algum dos cursos eu não vou me lembrar aqui de quais os cursos da escola de outono ou inverno nós mencionamos que é a vertigem das listas na verdade a metáfora da lista a imagem da lista ela é um fundamento simbólico de toda a construção do nosso campo dali vem toda a teoria bibliográfica a metáfora ou a teoria da lista quer dizer que o simbólico das listas nos coloca no nosso universo teórico então esse é um exemplo e esse modelo de pensamento do modo simbólico ele nos coloca em uma teoria do esquema ou como diria o movimento da escola esquematológica do nosso campo de 50 anos de trabalho a partir do pensamento de Roberto Estival o conceito central do nosso campo é esquema a gente pode pensar em outros como informação é uma tendência ocidental de fundo anglófono mas para essa geração que é contemporânea a próprio momento em que nós assumimos esse termo informação quer dizer o que nós fazemos esquema seria o conceito fundacional e não informação e um pouco do que nós já colocamos aqui explica diretamente essa hipótese estivalziana exemplo informação por exemplo é retirar o sentido nós trabalhamos com o sentido nós trabalhamos com a formação do Shemar na passagem do Sheme para o Shemar ou seja dos esquemas mentais para os esquemas visuais num sentido muito estrito aqui que nós aprofundaremos mas eu vou dar um outro exemplo aqui a partir de uma aula histórica que eu tive a oportunidade de acompanhar de gravar e de perder o áudio completo dela joguei fora no celular sem querer da professora e filósofa Olga Pombo portuguesa que toca diretamente a formação do nosso campo com algumas obras de diálogo ela não é da ciência da informação mas por exemplo a classificação dos seres a classificação dos saberes é um artigo fundamental para qualquer disciplina de organização do conhecimento e ela nos deu uma aula na abertura da ISCO 2017 em Coimbra ou no Porto agora estou me confundindo foi a ISCO internacional e ela fez uma hermenêutica esquemática da história do pensamento ou seja da história da filosofia como que a filosofia sonhou a tentativa de definição das suas grandes estruturas de pensamento como que ela estabeleceu esse marco até essa sua construção e ela divide em quatro grandes momentos simbólicos a antiguidade como círculo o pensamento circular pela sua perfeição como uma representação do real o real real não o real físico é o real que é a única existente é o único tuom é o único que existe a idade média para a noção de árvore fundamental a partir de uma perspectiva genealógica de construção que o modelo bíblico nos traz e toda a estrutura conectada por exemplo no nosso campo de estudos com a árvore de porfírio ou seja a aplicação da lógica para a estrutura de uma filosofia teológica a modernidade com a tabela e com a matriz e a contemporaneidade com a rede essas quatro grandes imagens traduziriam um modo simbólico como a filosofia tentou convencer a qualquer tipo de cidadão no mundo que ela era séria e que ela não estava maluca como eu e Cláudio não estamos a princípio essa aula é magnífica eu já busquei se alguém no chat comentar lembrar de algum detalhe de alguma fonte mas eu nunca achei essa o trabalho da Olga Pombo publicado essa revisão que ela fez em formato publicado em que ela vai pontuando as ideias dos grandes filólogos como que elas se conectam com essas formas ou com esses esquemas metafísico-visuais de orientação para a construção do pensamento né a gente pode dar um pulo aqui tem um trabalho que eu publiquei sobre filosofia da informação e maravilhoso informacional recuperando por exemplo os trabalhos do Jacques Legoff sobre o maravilhoso em que a gente pode nos lançar desafios isso é pensar também como que nós nos encantamos no sentido onírico pelos sonhos trazidos pelo mundo informacional não tinha tempo para aqui para conjugar muitas imagens e vídeos mas existe toda uma literatura imagética e fílmica sobre o poder da informação desde o rádio da televisão chegando até os smartphones com os fãs né tem um termo para isso que eu sempre esqueço por exemplo os fãs de jobs e que fazem fila e que tem um culto né ao iPhone e vivem uma geração ligada ao maravilhoso informacional né nós tivemos uma aula ao Força o Força de Saúde Acadêmica agora na semana retrasada do nosso PPGC e BICFJ e a gente falava um pouco disso por exemplo do imaginário que o telefone trouxe trazendo uma série de imagens já demarcadas de esquemas de chames na formação dos sujeitos né nas suas coletividades e no imaginário que vai ser muito mais explicado pelo Cláudio amanhã né e como que isso se multiplicava para um lado do bem ou para o lado do mal assim como Platão alertara na teoria do nascimento da escrita ou seja na teoria de uma no nascimento de uma teoria da comunicação de uma teoria dos registros do conhecimento e que depois nós tivemos a revisão com Aristóteles quando a gente pega o helenismo ou seja o que a gente chama da grande expansão cultural das ideias de Aristóteles a partir de Alexandre o grande mencionado na epígrafo do curso da aula de hoje com o Bruno Latour nós estamos na verdade no primeiro do que nós temos conhecimento do primeiro grande registro do maravilhoso informacional é o momento das grandes bibliotecas e das grandes imagens de força do simbólico do mundo comunicacional centralmente do mundo do livro colocado já como uma marca da formação dos sujeitos vamos agora dar um pulo para ir diretamente a noção de esquema a partir do Kant e chegar até a escola esquematológica do nosso pensamento para conseguir concluir até 18h30 hoje o nosso curso então eu vou acelerar muito com vocês para poder olhar o chat um pouco e a gente conversar um pouco com o Cláudio com vocês e aí eu vou partir para uma lect para ficar mais direto o nosso pensamento e registrar aqui com vocês no curso e no nosso registro audiovisual que ficará para futuros debates então na filosofia teria sido Kant o responsável por abordar conceitualmente em primeiro momento a ideia de esquema a princípio significado respondia por forma ou figura a noção de morfê que perdurou na antiguidade e perdurou na idade média na idade média essa noção era muito conectada ou traduzida pela noção de que idade sem o trema ou cuidade com o tema que nada mais é do que o caráter de algo ser o mesmo sendo o mesmo é o conceito de mesmidade na filosofia é um elemento metafísico não sensível não material que sempre é o mesmo então no pensamento kantiano o esquema ele representa um elemento intermediário entre as categorias e o dado sensível a gente poderia traduzir e repito muito abertamente aqui shem e shema sua função seria de eliminar a categoria a heterogeneidade dos dois elementos de síntese sendo geral como a categoria e temporal como o conteúdo da experiência as noções clássicas de Kant de espaço e tempo este esquema compreendido em Kant como esquema transcendental permite a imaginação criar a imagem de um conceito ou discurso que está lá na crítica da razão pura uma das mais importantes obras da filosofia em geral os esquemas são nada mais do que determinações do tempo e constituem fenômenos ou conceitos sensíveis de objetos de acordo com a categoria determinada no nosso os dois dicionaristas famosos do Brasil Japiaçu professor do nosso programa de pós-graduação em ciência e informação completando nossos 50 anos hoje e o Marcondes o esquema representa na teoria do conhecimento kantiana o elemento que permite a aplicação de conceitos puros de entendimento às categorias ou o famoso imperativo categórico à experiência tratando-se portanto de um elemento mediador entre o entendimento e a sensibilidade razão e mundo sensível razão e matéria essa representação mediadora é o esquema transcendental como dito trata-se de um produto da imaginação embora não seja a imagem pela imagem os conceitos puros desse entendimento em Kant são heterogêneos das intuições e mais ainda das intuições sensíveis desse mundo material contudo esses conceitos devem aplicar de certo modo aos fenômenos se os juízos formulados acerca deles tiverem de ter um caráter universal e necessário isto é conter o elemento apoiore sem o qual não seria possível uma dada ciência da natureza a filosofia kantiana vai depender desse elemento apoiore ou o apoiorismo do idealismo kantiano estabelece aquilo que Kant chama de problema da subsunção das intuições dos conceitos puros ou seja a gente dependeria desses conceitos puros que se aproximam de uma maneira muito estrutural mas não filosófica de uma noção metafísica de morfé em Platão mas não está no plano metafísico mas está no plano da consciência em suma há que investigar como pode aplicar se os conceitos puros do entendimento das categorias a experiência é a busca da crítica kantiana assinala-se aqui que deve haver um elemento em Kant que seja homogêneo por um lado da aparência de modo que se torne possível a aplicação da primeira a ideia eidos no sentido patônico mas aqui o imperativo categórico a segunda o mundo material o mundo visual trata-se de um elemento mediador de uma representação mediadora que seja num aspecto intelectual e outro num aspecto material sensível essa representação seria também segundo Ferratermore adicionalista clássico argentino de ordem transcendental esse transcendente não é o metafísico clássico platônico ainda que ele se assemelhe muito verossimelhança mas não identidade percebe-se deste modo que na visão kantiana o esquema é um produto da imaginação mas não a imagem como colocado na revisão de Marcondes e Japiaçu trata de um conceito que responde para a ideia de um procedimento universal da imaginação que torna possível a imagem final do conceito por sua vez a imagem já é um produto da faculdade empírica da chamada imaginação produtiva é quando a gente passaria do cheme para o chema enquanto a imagem é um produto da faculdade empírica da imaginação reprodutiva o esquema dos conceitos sensíveis como das figuras do espaço exemplo o círculo é um produto e por assim dizer um monograma da pura imaginação a priori por meio da qual se tornam possíveis as imagens são exemplos de esquemas o esquema de grandeza quantidade enquanto conceito de entendimento é o número enquanto a unidade devida ao engendamento do tempo no decurso da apreensão da intuição o esquema da substância e a permanência do real do tempo o esquema da necessidade a existência permanente de um objeto para o qual nós projetamos o que é necessário isso é outro conceito clássico da filosofia conceito de necessidade com letra maiúscula ou N são exemplos do modo como esse esquema atua em Kant aqui é só uma repetição e aí nós começamos a aproximar do Kassier então no neocantiano Kassier a ideia de esquema a partir de Kant tem um impacto objetivo na filosofia o esquema como esquema de espaço permite a consciência conquistar a possibilidade de uma nova orientação obtendo uma direção específica da visão mental por meio da qual todas as formas da realidade objetiva e objetivada são transformadas deste modo os esquemas transcendentais garantem a relação entre entendimento e a sensibilidade são determinações temporais a prioridade e dadas através de regras esse a priorismo Kantiano em Kassier porém vai ganhar uma nova configuração nós vamos explorar um pouquinho aqui por meio dos esquemas a noção de ordem e o conceito genérico de tempo por exemplo são definidos há no entanto uma diferença clara entre esquema e imagem uma vez que a imagem é um produto de uma faculdade empírica dessa imaginação produtiva enquanto o esquema de conceitos sensuais ou conceitos do mundo material é um produto ou ainda um monograma da imaginação pura a priori a priori em relação ao mundo sensível e não em relação ao mundo metafísico através do qual e de acordo com o qual as imagens inicialmente são possíveis pessoal quando a gente falar em imagem aqui não pense em gravura pense em qualquer tipo de ideia pense em qualquer uma palavra é uma imagem do pensamento pensemos de uma maneira bem aberta pois não imagem mental imagem mental perfeito Cláudio uma construção uma representação mental isso e aqui a gente chega objetivamente no cacir certamente um fundamento em comum para essas antinomias aporias entre as noções de esquema apiorística e material parece ser construído o fato de que nem a metafísica nem a epistemologia observaram os rígidos limites demonstrados em impostos por Kant em sua distinção entre imagem e esquema em vez de relacionar as imagens sensoriais ao monograma da imaginação pura elas sucumbiram repentinamente à tentação de querer explicar a imaginação por meio de determinações puramente sensoriais o que torna essa tentação ainda mais forte ameaçadora é o fato de ela ser continuamente renovada e alimentada por um poder fundamental e positivo que é o poder da língua e aí começa a virada do pensamento do cacir que é o poder da linguagem na formação dos nossos esquemas então o cacir com a sua filosofia das formas simbólicas estabelece um modo distinto de compreensão do homem a partir da linguagem o filósofo alemão reconsidera as relações entre mito e filosofia o mito expurgado da filosofia na filosofia clássica principalmente com Socrates demonstrando como todas as piáticas humanas são fruto de uma certa formação simbólica imersa em sistemas simbólicos que já prescrevem métodos e técnicas de construção do conhecimento prescrevem não no sentido da metafísica mas prescrevem numa construção priorística da formação das coletividades para o empreendimento sua filosofia das formas simbólicas é dividida em três livros a gente passa rapidamente aqui de um modo muito sintético no primeiro o Cassir debruça sobre a linguagem que é o volume 1 buscando estabelecer um conceito de forma simbólica destaca-se aqui a tentativa de verificar a moda do filósofo da linguagem a paesência do conceito central desfazer filosófico a própria linguagem na elaboração do pensamento de cada filósofo partindo do idealismo grego e chegando até o desenvolvimento da linguística do século XIX chama atenção o peso dado pelo Cassir a relação entre produção do conhecimento simbolismo e linguagem ou seja a ausência da possibilidade de separação desses elementos conhecer simbolizar e pensar através da linguagem descendo as análises para a reconstrução da filosofia do mito expulsa pela filosofia clássica principalmente nas relações perdidas entre filosofia e mito o Cassir avança para a argumentação mais densa e diretamente epistemológica do seu pensamento no volume 3 já passando do volume 2 do mito chegando até a fenomenologia ele busca demonstrar a vigência do conhecimento simbólico e suas formas de constituição do próprio pensamento aqui língua e mito e arte são denominados diretamente formas simbólicas das quais deriva as demais formações e formas simbólicas então a noção por exemplo como a gente expulsa o mito a gente está expulsando a arte e toda a construção do imaginário de formação de um pensamento de um dado povo a gente já comentara em um dos cursos também aqui que o Nietzsche com a genealogia da moral também já fizera isso olhando para a filosofia grega e demonstrando que toda a formação do pensamento grego na verdade dependia daquilo que eles tentaram expulsar que era a formação pela via do mito esse catálogo de sonhos ou catálogo onírico que cofundou a psicanálise estaria por sua vez justamente nos mitos como a formação de édipo qualquer construção posterior da psicanálise estava bebendo dos grandes esquemas presentes na história da filosofia que por sua vez havia bebido nas questões mitológicas não por sua por coincidência na verdade a obra platônica que expurga o mito da nossa formação filosófica é chacoalhada de mitos como o mito da história da escrita repleta de mitos com o mito de Tó ou de T que a gente comentara no curso de filosofia de desencontro com a entropia então a filosofia das formas simbólicas devotas de uma crítica teoria do conhecimento de base kantiana Kant não está expulso aqui da filosofia do esquema em Cassie não se volta para olhar exclusivamente em primeiro plano para o domínio dos conceitos do mundo puramente científico exato mas para todas as direções do entendimento humano como o nosso entendimento teológico por que esse entendimento existe tal movimento nos sugere a relação direta com a diversidade conceitual e pré-conceitual reelaborada permanentemente no escopo de uma comunidade acadêmica não está expulsando também a produção de conceitos do modo acadêmico muito pelo contrário o pensamento epistemológico moderno ele é muito analisado no terceiro volume das formas simbólicas concluída em 1929 a fenomenologia do conhecimento esse terceiro volume afirma que o ponto de vista filosófico aqui que estão procura aprender esse entendimento em sua multiplicidade de formas em sua totalidade e na distinção de suas manifestações para o filósofo tal processo de entender o mundo nunca se mostra como simples aceitação como simples repetição de uma dada estrutura da realidade como a filosofia clássica que separou o esquema metafísico a morfé do mundo material mas contém em si uma atividade livre do intelecto o desenho da abordagem da filosofia das formas simbólicas estabelece que o conhecimento simbólico permite um significado próprio para a apreensão do mundo dos objetos conhecer o caráter simbólico das coisas inclusive dos conceitos não estabelece um conflito com qualquer validade objetiva ou com uma noção de verdade que se possa identificar como era uma questão para a filosofia clássica ao contrário na visão caciriana constitui-se um fator dessa mesma validade de sua fundamentação e a gente vai ver isso em N abordagens de fundo cultural pós-estruturalista e posterior a Cacir no nosso século XX o resultado da síntese dos três volumes então da filosofia das formas simbólicas é o livro ensaio sobre o homem uma espécie de quarto volume de uma tetelogia ou um volume síntese introdução a uma filosofia da cultura humana tornou-se uma espécie de índice da teoria caciriana do conhecimento aqui o filósofo alemão ele apresenta a replicada máxima de definição do homem como animal simbólico e não racional então é a tese dele reinterpretando também o argumento aristotélico mas nós podemos ver na verdade relações muito próximas entre o pensamento do Aristóteles da retórica e da poética com a filosofia das formas simbólicas do Cacir esta visão aponta para a crítica epistemológica idealista e racionalista estabelecendo que o homem não vive apenas em um mundo físico e nem em um mundo metafísico mas em um mundo substancialmente simbólico que integra permanentemente a episteme linguagem arte ou a multiplicidade de linguagens como nós veremos hoje ainda com Walter Benjamin no meu relógio aqui nós temos três minutos para acabar o curso de hoje eu vou tentar ser a mais o que não der dentro do espaço de amanhã eu retorno no debate com o Claudio no nosso diálogo de hoje porque eu quero escutá-los um pouco ainda hoje a gente avança mais uns dez minutinhos até 18h40 para fechar a gente tem passado um pouco de 15 minutos está certo Claudio? Perfeito e avançamos então as pressuposições anteriormente elaboradas são condensadas no ensaio sobre o homem como é o caso da crítica mitológica a racionalidade é de fato um traço inerente a todas as atividades humanas a própria mitologia não é uma massa grosseira de superstições e ilusões crassas não é meramente caótica pois possui uma forma sistemática e conceitual é muito interessante como o Cacir vai comparando o método da construção dos mitos com o método da construção dos deuses aos métodos famosos que nós conhecemos das construções da episteme moderna da ciência moderna a ideia de que o homem é por fundamento uma espécie de ser simbólico nos permite abrir as margens para a compreensão da identificação do esquema como conceito abissal no nosso campo ou seja dentro da ciência da informação aqui só para lembrar mais uma vez do modo como a gente pode no mundo contemporâneo aproximarmos do pensamento simbólico na ciência da informação em diálogo com teóricos como Benjamin como Todorov como Freud como Humberto Eco enquanto para Freud a simbólica é como veremos lá no trabalho de semiótica filosofia da linguagem um conjunto de símbolos oníricos de significação constante em Freud a tentativa de construir um código de símbolos em Lacan Lacan por sua vez está pouco interessado numa tipologia das diferenças entre diversos tipos de símbolos de tal modo que nivela a relação entre expressão conteúdo e suas modalidades de correlação pela lógica interna dos significados Freud, Lacan e Jung que vai ser mais explorado amanhã com o Cláudio são claramente figuras teóricas que vão trabalhar grandes filósofos o problema da morfé como sentido no mundo do consciente e do inconsciente chegando até a nossa relação com o mundo material quando o Humberto Eco dá essa aula nesse capítulo do semiótico filosofia da linguagem ele vai mostrando como que da psicanálise a semiótica e da semiótica a psicanálise nós temos um movimento círculo de formação do pensamento para que a gente possa estruturar cada teórico com o seu movimento para estruturar a nossa relação com o mundo um outro exemplo como mencionado para vocês é a gente abordar trazer o papel do esquema e a formação do mundo simbólico na teoria crítica Pierre Bourdieu vai estruturar toda a sua obra na noção de símbolo a partir da crítica o simbólico e nós temos aqui um exemplo da sua revisão aqui ainda é o Cacir não é o Bourdieu perdão só o título aqui está equivocado que eu vou chegar no Bourdieu depois do Benjamin também no pensamento mítico nos aponta igual processo de esquematização e também nele enquanto mais ele progride tanto mais vigor o empenho para inserir toda a existência em uma ordem especial comum todo acontecimento em uma ordem comum de tempo e destino isso é só uma retomada para explicitar o papel do sistemático do pensamento mitológico simbólico no pensamento mitológico assim como no pensamento moderno agora sim chegando a questão da forma crítica ou seja a morfé crítica que nos leva ao esquema crítico também presente da epistemologia informacional lembramos com Walter Benjamin num clássico também fundamental para um curso como esse que é o escrito sobre mito e linguagem um livro fundamental para a gente entender um pouco desse debate da teoria do simbólico e da relação com a teoria crítica do simbólico toda manifestação da vida espiritual humana pode ser concebida como uma espécie de linguagem essa concepção leva em toda parte a maneira do verdadeiro método a novos questionamentos pode-se falar de uma linguagem da música e da escultura de uma linguagem da jurisprudência que nada tem a ver imediatamente com as línguas em que estão redigidas as sentenças dos tribunais ingleses e alemães pode-se falar de uma linguagem da técnica que não é a língua especializada dos técnicos Benjamin vai fazer uma longa revisão do papel dessas linguagens de como o mito já estabelecera muitas linguagens possíveis e potenciais virtuais em virtude em potência para que a gente possibilitar essa compreensão que o Cassis chama de uma forma simbólica do ser contido dentro do simbólico no caso do Bourdieu nós já mencionamos isso no curso de desencontros com a entropia a palavra chamata convém particularmente ao que quero dizer na sua teoria do simbólico que é do poder simbólico diz que os autores antigos Ateneu por exemplo que viveu na primeira metade do século 3 empregam para designar gestos miméticos da dança que eles catalogam assim como os forrai movimentos significativos os esquemas práticos do ritual são realmente chemata tut somatos ou seja esquemas geradores de movimentos fundamentais como ir para cima e para baixo erguer-se e deitar-se e apenas sob o olhar do observador que o ritual passa de dança a álgebra de ginástica simbólica a cálculo lógico na verdade é Bourdieu falando para Cassir e Cassir falando para Bourdieu como que nos rituais que a antropologia começa a revelar para a gente havia todo um método que se aplicaria o que a gente chama de método científico e não há uma novidade na noção de método científico estrutural o que não significa comparar o pensamento epistêmico da ciência com o pensamento epistêmico de um determinado grupo autóctono como idênticos a questão é a verossimilhança e o respeito das metodologias de conhecimento de cada comunidade de saber o que implica do ponto de vista da crença da prática da aplicação dessa crença a passagem de esquemas aplicados no nível prático como chama Bourdieu sobre a forma subir é bom descer é mal significa ir em direção ao oeste ao feminino etc para um quadro de oposições como os sustoitnai onde já aparecem oposições ou seja a dialética clássica relativamente abstratas como limitado e limitado dos pitagóricos isso é uma pergunta que ele vai fazendo de como essas formas simbólicas no contexto dele o poder simbólico vai se estruturando nas sociedades e revelando as suas distinções distinção outro conceito clássico de Bourdieu os esquemas classificatórios eu vou mostrar aqui um esquema clássico classificatório do nosso campo o sistema de classificação as oposições fundamentais de pensamento masculino e feminino direita e esquerda leste e oeste e também teoria e prática são categorias políticas a teoria crítica da cultura leva naturalmente a uma teoria política em outras palavras o movimento do simbólico na verdade nos leva ao político e não ao contrário como diria Aristóteles segundo uma leitura bourdiesiana e a gente pode afirmar também cassieriana e a referência a Kant Bourdieu fazendo referência a Kant no diálogo a questão do esquema em vez de ser um meio de transcender a tradição regaiana salvando nela universal como fazem certos pensadores alemães é um meio de radicalizar a crítica kantiana ou seja demonstrar como o cassier faz o papel dessa crítica colocando em todos os casos a questão das condições sociais de possibilidade dessa razão esquematizada incluindo a questão das condições sociais da possibilidade da própria crítica nascer desse imperativo categórico isso significa que a análise do senso prático vale muito além das sociedades ágrafas normalmente sempre uma leitura de que Kant falava apenas para o mundo europeu ágrafo ou que possui o poder da escrita e o poder de uma linguagem já fechada dentro de uma gramática de uma máquina de gramas de traços já consolidada na maior parte das condutas cotidianas somos guiados por esquemas práticos isto é princípios que impõem a ordem de ação princípio importância ordinária como dizia a escolástica ou seja o movimento tomista clássico dos séculos XIII e XIV por esquemas informacionais eu estou reproduzindo aqui as palavras do Bourget ele está aqui trazendo a noção de esquemas informacionais que haveria também um longo debate que é esse princípio de que? classificação de hierarquização de divisão que são também princípios de divisão em suma tudo que permite a cada um de nós distinguir coisas que outros confundem operar uma diacrisis um julgamento que separa esse movimento por sua vez colocado aqui por Bourget como nós já colocamos no curso de organização ordinária dos saberes socialmente oprimidos é a base da teoria crítica da organização do conhecimento aqui a gente pode colocar nessa passagem do Coisas Ditas do Bourget uma simples de toda a teoria crítica produzida em organização do conhecimento de ciência e informação pois bem quando a gente chega no simbólico que nos permitiria uma longa teoria de 2500 anos no mínimo pelo menos de material para estudar no nosso campo a gente chegaria até o simbólico no livro e o livro como símbolo para pegar já a expressão do Curchus aqui deixa eu olhar meu tempo vamos até 18h40 eu só tenho 3 minutos agora que eu vou acelerar mesmo então o grafito do ser e seus estragos como diria o Sócrates para o Fedro lá no diálogo Fedro a partir do registro do conhecimento ou seja da produção do registro da escrita e do desenvolvimento da noção de livro nós temos vários estragos contra a filosofia até chegar nas famosas fake news no poder da linguagem aberta que Platão temia a partir de Sócrates então estava em questão ali a questão o simbólico relacionado ao registro do conhecimento aos elementos centrais do que nós chamamos de filosofia do nosso campo já estava em debate na antiguidade um conhecimento e desdobrado em noções como escrita livro documento biblioteca leitor leitura e que volta a noção de conhecimento a noção de episteme que nós temos hoje o Curchus fez uma longa revisão isso é um clássico para o nosso campo em um capítulo específico do literatura europeia e idade média latina o capítulo chamado o livro como símbolo em que ele vai mostrando como que o metaforismo ou seja o simbólico contido na noção de livro é marca e parte da construção da filosofia da antiguidade até os dias atuais o próprio Vinícius Menezes mencionara a tese dele no nosso curso e o relatório de estágio post-autoral trabalhando com a tábula rasa um conceito que perpassa toda a história da filosofia e que está diretamente vinculado à história do metaforismo do livro outra obra da gramatologia de Derrida se a gente fizesse um caminho inverso com os post-culturalistas a arqueologia dos saberes de Foucault todos eles mencionam o conceito de livro de uma maneira radical a todo momento o conceito é fundamental para formular alguma ideia um pensamento filosófico bibliográfico se consolida nessas imagens mas tem seu nascimento nas primeiras aparições da filosofia ocidental nas disputas entre parmeníticos e heraclitianos a filosofia de Heráclito entre sofistas e socráticos entre uma cultura clássica e o helenismo um certo metaforismo do livro colaborador direto da construção conceitual das modernas concepções de mundo desde os gregos se apresenta a história do pensamento a partir da experiência da astrobiografia tem um artigo que está na sugestão também para vocês que é um trabalho deixa eu ver se eu coloquei aqui não coloquei mais à frente não que eu brinco com a noção de impressão muito presente na filosofia da tábua rasla que vai de Aristóteles a Descartes e aos filólogos contemporâneos a cibernética mencionando o seguinte a seguinte provocação a modernidade uma impressão para a gente brincar com a lógica da galáxia de Gutenberg do McLuhan e perceber com grandes transformações na religião na economia na ética que a prática do simbólico do livro impresso movimentou na nossa cultura isso é mapeado pela história do livro isso é mapeado por antropólos pela psicologia social esse impacto que a linguagem tem na modificação dos movimentos simbólicos do nosso fazer no mundo então o trabalho de Kurt sobre o livro como símbolo demonstra a longa interdição de pensamento que costura conhecimento teoria do conhecimento e artefato biográfico a ponto de em dadas ocasiões as diferenças entre quais elementos se perderem Kantos demonstra que o emprego da escritura do livro na linguagem figurada ou seja na sua produção simbólica ocorre em todas as épocas da literatura universal mas com diferentes características condicionadas pela marcha da cultura geral na Grécia antiga por exemplo a noção de livro e seu caráter sagrado a expressão da escritura recebe ainda pouca representação simbólica ainda que lá já esteja com a teoria da escrita no FED no helenismo especificamente em Alexandria a última das grandes Alexandrias criadas por Alexandre o livro ou apenas o registro da produção dos saberes do homem ganha as camadas infinitas do simbolismo então em poucos séculos antes de Cristo a gente tem a explosão da noção cultural desse simbólico que perfaz por exemplo a formação da nossa episteme ligada ao registro do conhecimento do livro da vida do antigo testamento o livro de Deus ou o livro da natureza ou do mundo consagrado pelo humanismo da renascença o livro do homem da modernidade científica da democracia como o caso das cartas legislativas que fundam as constituições o livro constituição percorremos um período distinto de reinvenção e reconsagração ou seja de simbolização da noção de livro que traz consigo a caixa de ferramentas subconceituais da tábula rasa de todos os gestos biográficos a ele inerentes como escrever ler ouvir falar esta caixa de ferramentas é formalmente a base de diferentes abordagens filosóficas do século XX passando por nomes como Wittgenstein que usa muito o termo livro para as suas investigações Derrida Foucault chegando até Abemas que também utiliza pela via da teoria da ação comunicativa esse metaforismo uma outra sugestão bibliográfica para a aula de hoje pessoal para falar um pouco dessa máquina simbólica da linguagem e que fundaria o nosso campo compreendendo a ciência e a informação como a ciência do simbólico é o caso uma obra indicada pelo Rafael Capur para a nossa leitura no grupo de pesquisa que é o Regi Debreu com Deus um itinerário material para a história do Eterno do Ocidente que é uma revisão de como a revolução da forma do códice vegetal dentro do contexto medieval trouxe o nome de Deus como que a noção que nós temos de Deus é fundamentalmente uma movimentação simbólica provocada pela técnica da linguagem do códice o código de folhas em caderno substituindo o formato rolo o formato do volume a expressão do rolo no formato do volume então esse é um livro fundamental para entender a máquina simbólica capaz de construir a gente já mencionou o caso do Trivium nos últimos dois cursos não vou entrar aqui na máquina teórica da gramática da lógica e da retórica mas aqui está a questão da tec aplicada a esse simbólico e como disse não deixaria de mencionar também o poder das bibliotecas como uma obra fundamental para entender a noção de simbólico na conformação do nosso campo traduzido é best-seller da editora da UFRJ do Abarratã e de Jacob eu prometi que eu ia mencionar aqui o da onde vem o simbolismo alarmárico do nosso da logo do grupo de pesquisa do S.Liber nada mais do que a gente trabalha aqui com uma noção de Mallarmé que está ligada à fundamentação filosófico-simbólica do nosso campo pela via da leitura do Maurice Blanchot o nosso campo ele está dentro da estrutura fundamental da modernidade por estar ligado a uma hipótese malarmática do século XIX que tudo acabaria dentro do livro que é o caso que nós aplicamos hoje empiricamente da web então essa noção e esse livro ele é infinito do ponto de vista material não no infinito metafísico mas ele é aberto no sentido de que permanentemente nós vamos estar reconstruindo porque a linguagem tem essa abertura para a sua movimentação simbólica e é isso que nós vivenciamos com a web então tudo que existe existe para calhar ou para quedar-se dentro do livro é uma expressão do infinito Mallarmé que nós usamos como uma logo do S.Liber que nada mais é do que eis o livro a expressão latina aqui está o livro ou aqui está a forma a morfé que nos traz o sentido e que por sua vez não é um formato como nós destacamos lá pessoal já está muito tarde eu trouxe aqui a esquematologia e o pensamento promocional para demonstrar um caso que é colocado pela Olga Pongo que seria para uma possível das várias historografias que nós temos dezenas de como o nosso campo nasceu de como nasceu a ciência e a informação e a gente menciona a esquematologia moderna colocada pela Olga Pongo com o tablo sinotipo ou simplesmente o quadro sinótico das disciplinas que viriam compor o nosso campo segundo Gabriel Penhor aí desenvolve um quadro que é o modelo típico da matriz ou do tablo colocado pela expressão filosófica moderna o que nós tínhamos hoje eu vou parar o compartilhamento de tela aqui eu tenho alguns comentários sobre a esquematologia para trazer para vocês que não deu tempo de a gente chegar hoje mas são elementos que nós chegaríamos aí eu falei vou chegar só aqui no Kandinsky de como a esquematologia do pensamento estimalseano vai ser influenciada pela tradição gráfica ou tanto a tradição do mundo gráfico como a tradição do mundo mitológico e repercutir tudo aquilo que o questionamento da arte moderna vai fazer com as figurações quebrando um pouco a ideia do real espelhado do renascimento aqui nós temos um conjunto de ciclos que segundo a Olga Pombo é a base da estrutura do pensamento ocidental ou seja a filosofia nasce na busca do círculo e o círculo é a perfeição dessa estrutura e por sua vez Jung e vários outros grandes teóricos do simbólico e do imaginário na virada do século 19 para o 20 vão perceber como que o círculo está na necessidade nossa de ordenação do mundo de ordenação mental a nossa capacidade de acordar e dormir a nossa capacidade de pensar e de não se perder no mundo mentalmente socialmente falando estaria baseada na nossa busca pela expressão do círculo a própria noção do quadrado do tablô é uma noção de uma enorme uma enorme fratura do pensamento humano na sua capacidade de convivência que gera um conjunto de mal-estar a gente vai discutir isso com o Cláudio certamente no desdobramento da modernidade então eu tenho esse aqui o Candinhas que trouxe já mencionei isso pré-geração esquematológica do nosso campo o quadro que é o quadro da nossa episteme como a ciência e informação é pintada esse é o quadro nosso chamado a medalha ou a bibliologia por Robert Stival tive a oportunidade de ver o original lá na cidade de Noir Souserrena na França que foi produzido na sociedade de esquematologia e bibliologia de um professor de ciência e informação que por 50 anos debateu o conceito de esquema como nosso conceito central resumindo para chegar no Benjamin novamente toda comunicação de conteúdos espirituais mas é língua é linguagem o verbo é um símbolo a mais da nossa estrutura eu até agora não coloquei os certificados então deve ter muito xingamento aí para a gente eu queria agradecer mais uma vez vocês que estão aqui até o momento está o nosso contato aqui Cláudio está certinho? está perfeito perfeito eu tenho os comentários mas a gente faz amanhã não tem problema e aqui o que eu prometi o making of do nosso S.Liber em Sena e eu quero dedicar esse final da participação do curso com o Cláudio hoje aos alunos do S.Liber que nós fazemos 10 anos ano que vem e a nossa exposição brincando com várias linguagens como diria Walter Benjamin aqui nós temos a presença de Diogo Xavier fazendo a tabela o plano aqui de estruturação atua montando a exposição os riscos que ocorri de perder o emprego com a possibilidade de acidente com algum aluno durante a montagem da exposição em que a gente colocou fundamentalmente a questão do simbólico a partir do livro e todas as suas imagens como forma central para o nosso pensamento então meu agradecimento enorme à equipe do grupo de pesquisa do S.Liber eu vou agora passar finalmente outros certificados aqui para o nosso chat enquanto isso eu vou olhar para o chat e queria escutar você um pouco Cláudio eu corri demais não perdão engasguei perfeito eu achei fantástico Gustavo quando você menciona inclusive eu até anotei o nome da Ercília Ercília Mendoza fala que estava esperando ansiosamente aparecer a ciência da informação perdão eu engasguei vou beber água para ver se eu desengasgo beba mas a Ercília está esperando ansiosamente para ouvir como que a ciência da informação entra e ao final eu acho que você já respondeu a questão quando você menciona a ideia dos conceitos puros na realidade eles não estão no plano metafísico eles sendo construídos eles são conceitos mas construídos a partir da experiência então eles não têm uma forma e fazendo essa ponte para a representação do real no Shemar eu acho que aí a gente tem toda a ciência da informação porque quando a gente fala de ciência da informação a gente está pensando basicamente ou em alguma medida entre outras coisas na estruturação desse conhecimento em formas de colocar esse conhecimento de uma forma acessível de uma forma a permitir que as pessoas interajam com ele e essas formas elas obrigatoriamente vão seguir uma estruturação que ela tenha base nesses referenciais o que a gente pode pegar lá retomando do Kant essas categorias enquanto conceitos puros mas que não são puros no sentido de uma pureza platônica mas que beiram isso e o que a gente vai tentar descrever amanhã é justamente isso como que a gente vai a partir da experiência construindo as condições para que a gente possa organizar e representar a informação depois então quando você fala do livro como símbolo quando você fala da própria da representação da medalha da bibliotecologia da bibliotecologia segundo o Estivado da bibliotecologia bibliotecologia desculpe me lembra muito um desenho eu vou mostrar amanhã para vocês um desenho que foi feito do organograma da escola Bauhaus Bauhaus tem exatamente essa formação dentro de um círculo em forma de estrela então como é que essas tentativas de estruturar as coisas elas se manifestam e como que elas se manifestam de uma forma muito evidente na obra dos artistas porque os artistas eles por estarem lidando com essa dimensão vamos chamar onírica da relação com o real não que nós não façamos isso mas eles têm uma relação muito mais orgânica com isso isso aparece de uma forma muito clara acho que na arte e na chamada da arte dos alienados a gente tem aí no Rio de Janeiro uma Lagoana maravilhosa falecida eu tive a oportunidade de conhecer que é a Anís da Silveira e a gente vê o tempo todo quando ela faz no Museu de Imagens do Inconsciente e depois na Casa das Palmeiras trabalhos com os pacientes psiquiátricos os pacientes que estavam lá ou internados ou em acompanhamento terapêutico nessas instituições a gente vê o tempo todo ela fazendo referência olha Kandinsky aqui outros grandes artistas presentes aqui em obras de pessoas que não tiveram uma formação acadêmica então esse esforço por organizar o real aparece de uma forma muito interessante o que a gente vai tentar trabalhar amanhã ou discursar um pouquinho sobre isso é sobre uma possibilidade de construir esse caminho eu brinco muito que o grande projeto que eu tenho para a ciência de formação é que a gente passe não só a gente já é mas a gente assuma isso que a gente não é só uma ciência da representação mas a gente é uma ciência da capacidade para a representação é um espaço que a gente pode construir na interdisciplinaridade na transdisciplinaridade com outras áreas porque ninguém dá conta disso e isso é um espaço vazio que vai sendo preenchido com muito esforço pelas pessoas então a gente pode fazer esse papel de organizar isso e organizar isso com esse diálogo no que eu estou chamando de campo informacional que envolve essa relação aberta com outros campos que trabalham essas questões o chat perguntou que sim é a Bauhaus como a Carolina colocou a Clare perguntou eu lembro para hoje a gente não trouxe eu já tinha mencionado e gastei mais o tempo isso no curso de organização de saberes socialmente oprimidos o trabalho da Michele Guimarães mestre e agora doutoranda aqui Cláudio que estudou justamente a Nisda Silveira e as teorias da classificação da Nisda Silveira em diálogo com a filosofia das formas simbólicas quero agradecer muito o trabalho também mencionar e divulgar da Andréa Barbosa que eu vi que estava aqui hoje que trabalhou com o livro de artista e passou diretamente com o livro como conceito a estrutura conceitual do livro que dialoga por sua vez toda a teoria do livro de artista com o livro como símbolo o potencial simbólico do livro na sua materialidade ou seja na sua expressão visual e eu acho eu vi algumas perguntas aqui eu não tenho a menor dúvida de que amanhã já ia falar semana que vem amanhã é dia de a gente aprofundar isso muito com o Cláudio com algumas questões que são mais da natureza do trabalho do Cláudio e que vão aprofundar esse debate tem uma pergunta da Natália se a palestra fica nesse mesmo canal e alguns outros debates aqui deixa eu ver se eu tiro alguma pergunta Cláudio você quer colocar mais alguma coisa? não só me lembrei quem fez o desenho que eu falei da Bauhaus foi o Paul Klee ah sim é uma obra de arte na realidade é um desenho é um organograma que ele criou mas é uma obra de arte apesar de ser rascunhada a Bauhaus comemorou agora era o que? foram os 90 anos teve um movimento interessante agora virado de 19 para 20 e com boas reflexões sobre a história da Bauhaus Vinícius você está na área aí obrigado Vinícius Menezes obrigado Paula obrigado Clare Francisco Flávia Luciana o pessoal que está aqui até agora a Alzira está curiosa pela aula de amanhã do Cláudio Paixão obrigado Alzira destaques aqui do pessoal que está nos acompanhando até esse momento o pessoal que é muito fã do Cláudio Paixão está na área aqui aguardando você espero não decepcionar ninguém obrigado Alzira obrigado pessoas que estão mencionando Paula obrigado aí gente obrigado mesmo pessoal eu uma hora e meia e a gente começa a Kátia está dizendo que você pessoal nós vamos encerrando por hoje nós vamos tentar fazer o que a André Barbosa nos sugeriu não só com essa esse curso mas os demais cursos da escola de inverno depois escola de outono subir para o vídeo postado os vídeos já postados a bibliografia aqui no campo de descrição do vídeo mas de qualquer modo a gente deixou os e-mails eu vou colocá-los enquanto a gente vai se despedindo para possíveis contatos porque tem sido uma forma bem interessante a experiência da da escola remota dessas escolas de estação remota de entrar em contato com vocês então eu vou colocar aqui e vou me despedindo nesse mesmo bate canal bate horário Cláudio estaremos aqui amanhã às 17 horas e lembro que temos ainda a sequência na escola de inverno dos cursos de grafos de biometria com o professor Fábio Gouveia e o curso do professor Giuseppe Coco na sua terceira aula que se encerra no dia 31 sexta-feira tá certo? muito obrigado pessoal nós vamos então encerrar nossa live até amanhã a todos vocês abraço gente obrigado Gustavo obrigado pessoal um beijo grande para vocês e cuidem-se obrigado